Música Olá, boa tarde, está começando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, hoje 14 de novembro de 2017. Já estão em vigor as novas regras trabalhistas, mas essas ainda geram dúvidas entre os trabalhadores. A reportagem é de Samila Melo. Dos 900 artigos que compõem a legislação do trabalho, 117 foram modificados pela reforma trabalhista. A nova lei, que foi sancionada há poucos dias, traz mudanças importantes. Algumas delas, segundo essa especialista, devem causar um maior impacto. Quando existe uma rescisão, que existe o acordo entre o patrão e o empregado, é firmado na própria empresa e o empregado vai perder alguns direitos. Vai ceder alguns direitos para o patrão, assim como o patrão vai perder alguns direitos cedendo ao empregado. Que direitos são esses? O segundo desemprego, por exemplo, nesse tipo de acordo, o empregado está cedendo, ou seja, ele não recebe. O FGTS também, ele não tem direito ao saque completo. Fica lá uma margem de 80% para o saque. E tem também a questão das férias, que nessa nova modalidade, nessa regra nova que estamos vivenciando, as férias podem ser fracionadas em três períodos. Não é que elas devam ser ou é uma obrigatoriedade, elas podem ser. Desde que o empregado aceite essa condição. Temos também a possibilidade do trabalho intermitente, a possibilidade da contratação por hora, digamos assim. Mas ele tem preservado os direitos dele com férias, décimo, tudo proporcional ao tempo que ele trabalhar na empresa. Entre outras alterações na lei trabalhista, está a não obrigatoriedade da contribuição sindical, a contratação de autônomos sem necessidade de vínculo empregatício, negociação entre empregador e empregado sobre horário de almoço e a possibilidade de grávidas e lactantes trabalhar em locais insalubres, considerados de graus mínimos e médios. A mudança gera polêmica entre os trabalhadores. Muitos são contra as alterações na legislação. Na verdade, só beneficiou os empregadores, né? Para nós, os empregados, ficou ruim, ficou bastante difícil para nós. Na minha opinião, não vem a beneficiar os trabalhadores, porque muitos direitos deles, no caso nosso, que somos trabalhadores, são cortados, como horário de almoço, interjornada de trabalho vai ser reduzida. Então, assim, o trabalhador profissional que trabalha de carteira assinada hoje não vai ter aquelas mesmas regalias como tinha antigamente, né? Inclusive, principalmente, em termos de FGTS, que vai ter muita mudança na classe patronal, beneficiando o quê? Aos empregados, aos empregadores, e tirando os benefícios dos empregados, nesse caso. Para mim, eu não concordo com essa ideia. A minha opinião é que eu não concordo com essa reforma, porque essa reforma tem que ser rever, tem que rever ela novamente, porque está tirando o direitinho dos trabalhadores para dar para os empresários, porque se não tivesse trabalhador, não tinha empresário, que eu vejo dessa forma. Os especialistas também reconhecem sobre o caráter polêmico da nova legislação. Nós estamos com muitas opiniões. Os advogados que trabalham estão sem saber realmente se essa mudança foi boa para qual lado das partes. A gente entende que as duas partes ganharam. Existem juristas que entendem que não, que apenas uma das partes saiu vencedora. Mas a gente vai se adaptando à nova regra. Tudo no começo é bastante conflituoso em relação ao que a gente acha. Mas temos ainda muito tempo, a regra começou a vigiar sábado e até os magistrados estão ainda sem saber como que vão lidar com tantas situações diferentes que foram mais de 100 artigos modificados da CLT. Mas que a gente precisava também, porque a CLT já está defasada, é da década de 40. Nós estamos vivendo hoje uma outra realidade no mundo, tanto no mundo globalizado quanto na esfera trabalhista propriamente dita. Você gosta de fotografia? O curso de fotografia da Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão é procurado por fotógrafos profissionais e amadores. O curso ajuda tanto no aprendizado de quem está começando quanto no aperfeiçoamento de técnicas da arte de fotografar. A curiosidade pelo aprendizado para fotografar foi o que levou esses profissionais a se apaixonarem pela arte. Hoje o hobby é levado a sério, trabalho feito com amor. O curso aqui de fotografia, ele me incentivou a trabalhar profissionalmente, porque eu trabalhava amador. Eu fotografiava de amigas, mas não tinha coragem de cobrar, na verdade. E hoje não, eu vejo como uma profissão. E aquilo que eu fazia de errado, o curso me incentivou a fazer a coisa certa. Uma amiga que eu conheci aqui, que ela fez curso aqui e gostou muito, ela me indicou a fazer o curso aqui e eu amei. E melhorou assim, completamente, abriu várias portas para mim. E eu cheguei muito profissional na minha cidade e assim, todo mundo amou. E vindo muitos e muitos trabalhos. O curso ajudou no aperfeiçoamento da técnica fotográfica e formou profissionais. E são muitos destaques que são chamados para trabalhos depois da formação. Não adianta você ter equipamentos de última geração top de linha, se você não tem o conhecimento. Eu tenho alunos aqui que deixaram para adquirir equipamento depois que o curso termina, porque ele vai se enquadrar de acordo com a sua evolução. Não adianta você fazer curso de como tirar fotos. Você vai fazer um curso para, elementarmente, ter conhecimento de equipamento, de cor, tratamento de imagem, até composição espacial. Eu pude melhorar minhas fotos, o enquadramento de imagem. Eu pude melhorar um ISO, que eu não sabia o que era, deixar uma imagem mais clara, uma imagem mais escura. Uma forma de enquadrar as pessoas, organização. E isso que me ajudou muito com o discurso de fotografia. O curso de fotografia ofertado pela Escola do Legislativo do Estado tem um diferencial, o estudo das cores. Nós procuramos passar para o aluno todo um conhecimento, certo, de como ele deve entender a cor, como ele pode fracionar a cor. De imediato, você quando adentra esse curso, você não vai utilizar equipamento fotográfico, certo. Você vai aprender a evolução da cor, por que a cor existe, quais são as gradações da cor e como você pode mexer nesse comportamento de cores. Depois da formação, Iris é a fotógrafa da família. Nas reuniões com os familiares, ela não para de registrar os momentos que são eternizados com alegria. Todo evento, casamento, aniversário, chama a Iris. Eu vou com o maior carinho, tiro as fotos e fico bom. Depois que eu fiz o curso, aprendi muito e está sendo excelente para mim. Vamos agora ao plenário da Assembleia Legislativa com o repórter Eliezer Rodrigues, que traz as informações das ações do Poder Legislativo Estadual. Boa tarde para você, Eliezer. Boa tarde, Juliana Areleão. Boa tarde aos queridos telespectadores que acompanham a programação da TV Assembleia do Piauí, especialmente o Alep TV, primeira edição. Bem, Juliana, o presidente Temir Chocles Filho enviou requerimento à Secretaria de Estado da Administração, solicitando informações sobre a quantidade de farmacêuticos que estão na folha de pagamento do Estado, os locais em que eles trabalham e a remuneração que eles recebem. O deputado Márden Menezes, do PSDB, apresentou requerimento à Secretaria de Estado da Segurança Pública pedindo a realização de uma audiência pública no município de Piripiri para tratar da situação da Delegacia Regional da Cidade, que atende municípios do entorno de Piripiri. O doutor Pessoa, do PSD, pediu a reforma da rodoviária de Palmeirais, à rodoviária Antenor Almeida. O deputado Mauro Tapeti solicitou ao DR, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, a operação Tapa Buraco para as PIs 236 e 143, que dão acesso aos municípios de Oeiras, Regeneração e Simplício Mendes. Foi destacado na tribuna, pelo deputado Márden Menezes, a sanção do projeto que garante gratuidade a idosos no transporte público intermunicipal. Já sancionado pelo governador Wellington Dias, o projeto agora precisa ser regulamentado. A expectativa é que até o final do ano, as regras que vão reger e determinar como essa gratuidade vai poder ser garantida e exercida aos idosos até o final do ano. Então, essas foram as informações das atividades parlamentares desta terça-feira. Obrigada pelas informações, Elias e Rodrigues. Uma boa tarde para você. E a seguir, Campo Maior ganha presídio com capacidade para 160 presos. E a seguir, Campo Maior ganha presídio com capacidade para 60 presos. E a seguir, Campo Maior ganha presídio com capacidade para 60 presos. E a seguir, Campo Maior ganha presídio com capacidade para 60 presos. A primeira penitenciária regional de Campo Maior. Para sabermos o que essa nova unidade prisional representa para o sistema carcerário do Piauí e quais outros investimentos estão sendo realizados na área de segurança do Estado, nós vamos conversar com o diretor de administração penitenciária, o tenente-coronel Adriano de Lucena. Boa tarde, tenente-coronel Lucena. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. E boa tarde a todo o Piauí que nos assiste nesse momento. O que representa essa inauguração dessa nova unidade na cidade de Campo Maior? Olha, é a continuidade do processo de modernização da Secretaria de Justiça, através da gestão do secretário doutor Daniel Valente, que já nos últimos dois anos fez um acréscimo de quase 500 vagas já dentro do sistema prisional do Estado do Piauí. É claro que ainda está muito aquém da nossa necessidade, mas a previsão é que até o final de 2018 nós tenhamos conseguido reduzir o déficit em 50%, pelo menos, que hoje gira em torno de 2 mil vagas. Então, até o final de 2018, pretendemos, continuando com a forma como estamos trabalhando, ter disponibilizado para o sistema carcerário do Estado do Piauí em torno de mil vagas. São 160 novas vagas aí, mas a gente tem mais de 3 mil presos. Como é que fica, então, essa conta aí? Na verdade, são 4.300, 4.360 internos, 4.360 reeducados para 2.600 vagas. Para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, as gestões da Secretaria de Justiça conseguiram aumentar em torno de 1.500 vagas. A previsão é que em 3 anos, 4 anos, a gente consiga elevar esse número em mil vagas. Ou seja, é um esforço muito grande do governo do Estado, é um esforço muito grande da Secretaria de Justiça para produzir novos presídios. E não somente isso, trazer também uma humanização desses presídios, porque não é só você segregar socialmente esse detento. Você precisa pensar na reinserção dele na sociedade do qual ele foi segregado por ter cometido algum tipo de crime. É preciso, nesse processo de ressocialização, ter o contato com a família, ter todo o aspecto de atendimento de saúde que a situação exige, todo o aspecto religioso. Os agentes penitenciários também precisam de melhores equipamentos, e isso tem sido feito com a aquisição, pela primeira vez, de armamentos pela Secretaria de Justiça, com recursos do governo federal, juntamente com o governo do Estado. Anteriormente, a Secretaria de Justiça recebia doações, hoje não. Hoje se adquiriu armamento, se adquiriu EPIs, os coletes balísticos, equipamentos de utilização no interior dos presídios para o controle da disciplina. Ou seja, há realmente um trabalho muito intenso e com uma grande velocidade para fazer com que o sistema prisional do Estado do Piauí torne-se cada vez mais moderno e controlado. Tenente Florianópolis, já já a gente fala sobre essa questão dos equipamentos de segurança, mas ainda se atende na questão do sistema carcerário do Estado, a gente sabe que não é um problema só do Estado do Piauí. O sistema carcerário de todo o Brasil realmente anda de forma decadente. superlotação ainda é um dos principais problemas. O Brasil todo tem em torno de 700 mil encarcerados. E há esse déficit de vagas nos sistemas prisionais de todo o país, em todos os 27 estados da Federação. Não há um único presídio no Estado brasileiro que esteja nessa condição de perfeito, excelente, ótimo. Mas é preciso realmente que nós encaremos esse trabalho, cada um dentro do seu espaço, dentro da sua problemática, fazendo com que se consigam encontrar soluções adequadas para os problemas regionais. Aqui no Piauí, como dissemos, temos esse trabalho. Há a previsão de, em meados de 2018, a inauguração de uma penitenciária também em altos, com 600 vagas, há, neste momento, a captação de recursos e a fase de aprovação de projetos para mais duas penitenciárias, uma em Bom Jesus, uma em Bom Princípio, perdão, e outra em Oeiros, também uma com 196 vagas, outra com mais de 360 vagas. Ou seja, é preciso realmente que nós encaremos essa problemática do sistema prisional no tocante à quantidade de vagas, realmente pensando em construir os presídios com esse olhar, com essa imagem de humanização, com essa imagem de não somente segregar o preso, aquele criminoso sentenciado da sociedade, segregar sim, mas buscando sempre a forma de humanizar esses tratamentos. Outro ponto que eu gostaria de falar com o senhor em relação à fragilidade da segurança e fiscalização dentro desses presídios. A gente inaugurou essa em Campo Maior, mas como é que está essa preocupação em relação à segurança e fiscalização, tanto desse presídio como os demais que a gente já tem? Olha, hoje nós temos um sistema de segurança trabalhando dentro dos presídios. Cada unidade prisional possui as suas peculiaridades. Então, a Casa de Custódia tem a sua característica, o Irmão Guido tem a sua característica, a Penitenciária Mística de Parnaíba também tem a sua característica. É claro que todas elas precisam de monitoramento eletrônico, precisam de guarda militar, precisam de revistas periódicas. Essa segurança passa exatamente pelo trabalho desse sistema, dos agentes penitenciários altamente treinados, controlados, com equipamentos disponibilizados como raio-x para as visitas, detectores de metais. Agora, a previsão de se adquirir os escâneres de corpo, tudo isso trabalhando desta forma, concertadamente, agentes penitenciários treinados e os equipamentos disponibilizados. O guarda militar, esse sistema, ele tem conseguido controlar, conseguido estabelecer em níveis aceitáveis essa questão da segurança no interior dos presídios. Tivemos intercorrências desse ano, rebeliões, podemos destacar que foram duas, tivemos motins e algumas fugas. Mas a quantidade de eventos que foram evitados tem sido muito maior do que as intercorrências que têm realmente acontecido. Para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber a partir de quando esse presídio começa a funcionar e de que forma? Bom, funcionando ele já está. Ontem foi a inauguração, está no aspecto administrativo. Agora, o recebimento dos internos deverá acontecer a partir de sexta-feira, porque é necessário estabelecer todo o cronograma do funcionamento interno do presídio, alimentação, recebimento, todos esses aspectos que estão sendo ultimados para a partir de sexta-feira a gente conseguir começar a receber os internos para aquele estabelecimento penal. Em relação aos equipamentos de segurança, semana passada foi fornecido novos equipamentos. Nós estamos num processo continuado de entrega desse material. Foram adquiridos coletes balísticos, material de uso progressivo da força, armamentos. Então, esses materiais que já estão de posse da Secretaria de Justiça estão paulatinamente dentro de uma organização sendo entregues aos mais diversos estabelecimentos prisionais do estado do Piauí. Então, a gente agradece a participação do Tenente Coronel Lucena aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelas informações e uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Muito obrigada. E olha, as lojas do centro de Teresina não abrirão nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, em virtude do feriado da Proclamação da República. O shopping da cidade também não abre, mas quem quiser ir às compras tem a opção dos demais shops, que abrirão por seis horas consecutivas. O shopping Riverside funcionará das duas da tarde até às oito horas da noite. Já o Teresina Shopping e o Riputi, das três da tarde até às nove e meia da noite. Já os espaços de lazer, como os cinemas, brinquedos e as praças de alimentação, ficarão abertas por mais tempo. Quem precisar comprar mantimentos, dentre outras necessidades de última hora, podem recorrer aos supermercados, que funcionarão em horário normal e para quem precisar pagar contas ou outros serviços bancários, contas com vencimentos marcados para esta quarta-feira, dia 15, poderão ser pagas sem juros e multas na quinta-feira, dia 16, ou no atendimento eletrônico dos bancos Internet Bank. Porém, bancos e loterias estarão fechados nesse feriado, assim como os Correios. E a seguir, as notícias do esporte com o comentarista esportivo Jota Bahia. E a seguir, as notícias do esporte com o comentarista esportivo Jota Bahia. E a seguir, as notícias do esporte com o comentarista esportivo Jota Bahia. Vamos agora para as notícias do esporte com o Jota Bahia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Tudo bem com você? Quais são as informações para esta terça-feira? Só dá galo, só dá horrível, Atlético Clube. Aceite meu boa tarde. O galo Carijó, sub-20, não para. E realizou outro amistoso, desta vez contra a seleção piauiense, no Lindolfo Monteiro, que parece que vai fechar aí para a reforma. Gerson Rezende, foi lá, conferiu? Trouxe para você. O amistoso foi um teste para as duas equipes que têm competições importantes pela frente. E o mesmo objetivo, fazer história. O River, de uniforme verde-limão, e a seleção piauiense de futebol, de uniforme roxo. O local do jogo, estádio municipal Lindolfo Monteiro, que recebeu a última partida do ano. O tricolor vai disputar a Copa do Nordeste, sub-20, que tem início no dia 22 deste mês. E vinha de uma vitória, por 2 a 1, em um amistoso contra o time de Timon, no estádio Miguelão, no último final de semana. Já a seleção piauiense, que disputará a Copa de Seleções, sub-20, a partir do próximo dia 29 deste mês, fazia o primeiro amistoso. E equilíbrio foi a melhor palavra para definir o amistoso, com chances perdidas de gols e muita disposição em campo pelas duas equipes. E o placar final comprovou o que foi a partida. River zero, seleção piauiense também zero. Os treinadores Aníbal Lemos, da seleção piauiense, e Giva, do River Atlético Clube, analisaram a partida. O jogo foi muito bom. Eu sei que 80% dessa equipe vem de um jogo muito desgastante na cidade de Piripiri. Foi a primeira equipe que fez os primeiros 45 minutos. Eu pedi para ele, só para fazer uma movimentação, não tivesse um empenho mais puxado na partida, para que não pudesse acontecer alguma contusão. Foi bem, esperando fazer um trabalho regenerativo lá no CTA Fran Nunes, onde vamos trabalhar algum posicionamento, algumas estratégicas do meu modo de jogar. Então eu preparei essa equipe no primeiro momento, é a equipe que está dentro da organização para ir para a Copa do Nordeste. Bem corrido, jogo de menino não pode ser diferente, né? Quando você fala menino de 20 anos, não pode cansar, não pode estar cansando. É jogo o tempo inteiro, é alta performance, é rotatividade mesmo. E eu acho que parabéns, né? Tanto para a seleção, como para o River. A gente deseja que eles possam fazer uma grande Copa do Nordeste. Assim como eu tenho certeza que eles desejam também que a gente possa representar bem o nosso estado, na competição nacional. E vamos, agora é só uma questão de encaixar mesmo nessa reta, nessa fase intermediária e reta final de trabalho, para que a gente possa realmente ter um time com capacidade, não só física, como eles já são bastante jovens, eles não têm muito que depender muito desse aspecto, né? Então é um aspecto tático, técnico, fundamental para a gente chegar lá e tentar fazer uma boa campanha. Vamos lá, Giva! Vamos lá, Aníbal Lemos! Vamos agora também para o feminino, ela foi artilheira da Série B do Brasileirão. Centro avante com presença diária, Valéria do Tiradentes, agora Seleção Brasileira. Matéria, Lalesca Setúbal. Desde pequena, Valéria brincava de jogar bola na rua com os irmãos. E aquele passe que fazia a bola entrar pelas travinhas improvisadas, são os mesmos que levaram a jovem para a convocação da seleção brasileira. A expectativa do coração é a mil, é a alegria também da família, graças a Deus, os amigos que sempre estão do meu lado, me apoiando. E agora é trabalhar, dar meu máximo, como saiu a primeira convocação, a segunda e a terceira, graças a Deus, saiu a mais esperada, que eu estava ansiosa. E é trabalhar, velho. E o objetivo é chegar ao Sul-Americano, se Deus quiser, eu vou alcançar ele. Lembranças que impulsionam a jogadora para estar entre as melhores do gramado. Força e garra que vem da família, que unida, se anima para ver o sucesso do sonho realizado. A gente já imaginava já, porque o jeito que ela já jogava desde criancinha, que a gente disputava nós três. Não é, Valéria? Eu, ela e a minha outra irmã, que era lá os dois com o treino, toda vez ela quase trabalhando assim, vou calma. Eu saí chorando, viu, por causa que ele ganhava. Mas hoje eu convido ele para jogar, ele não quer, porque agora eu ganho dele. Mas é assim, é como esse é o sonho de criança e hoje se realizou, meu sonho. Não realizou só para mim, mas como para minha família, como já falei muitas vezes. Esse é um sonho realizado para todo mundo, que sempre esteve do meu lado. E agora manter, focar no objetivo que a seleção brasileira é, eu vou honrar essa Maranhão aí, se Deus quiser. A conquista de estar na convocação e poder ir treinar em autoestado com as meninas da seleção é uma boa experiência. Relembrar os desafios de ser uma jogadora de futebol e até ir em treino sem transporte emociona. Muitas dificuldades, desde criança, moro no interior, sempre acordei cedo, ajudei minha mãe, como eu sempre falei para você. E onde eu estou hoje, eu só tenho a agradecer a Deus, porque a minha mãe é meu maior incentivo também. Minha irmã hoje também, por essa lesão. Foi uma dificuldade muito grande onde eu estou hoje, é um sonho realizado, como eu já falei. E agora, daqui para frente, é batalhar mais e eu vou conseguir alcançar e ajudar a minha família. O trabalho que vem sendo feito no Tiradentes a nível nacional é muito importante pela observação daqueles que dirigem lá em cima. É o futebol que são um pouquinho mais profissionais do que a gente aqui. Há de se convir também de que a convocação da Valéria é muito importante para que as equipes se enganjem também em formar atletas. E a alegria de um futuro melhor para a profissão e para a família já está descrito no sorriso de satisfação do rosto da campeã. Nos gramados, não só piauienses, mas brasileiros. Dá meu máximo, que eu não só, como eu sempre falo, não só jogo por mim, mas sim pela minha irmã, que ela está machucada. Eu sempre, quando eu saio assim, eu boto ela como um ponto, eu foco nela, porque ela se machucou e hoje eu não poderia estar aqui se não fosse pelo incentivo dela. Porque ela sempre, ela está do meu lado, me apoiando, que eu queria não estar aqui só, queria estar com ela do meu lado, mas por uma contusão que aconteceu aí, no jeito dela, ela está machucada. E eu sempre boto ela como o meu maior incentivo. Para mim, ela nasceu daqui, está no meu coração e eu desejo tudo, tudo de bom para ela. Ela merece, ela lutou muito para chegar aqui e eu, a Maria, ela está de parabéns. Só desejo que ela cresça mais ainda. É isso aí, Valéria. Aproveite essa grande oportunidade em sua carreira, em sua vida e, ó, represente bem o estado do Piauí. Jazz joga muita bola no futsal, mas foi derrotado pelo Horizonte do Ceará. Agora o foco será o jogo de sábado. O jogo de volta, André Linhares com a matéria. Pois é, deu probleminha aí, assim mesmo. Não tem problema nenhum, a gente retorna, então, amanhã, né, com mais novidades, falando do esporte piauiense, aqui para você. Na nossa programação normal de esporte, você vai sim ver a exibição desta matéria. Juliana Aré Leão. Obrigada pelas informações, J. Baía, uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde. E a seguir, animais das zonas rurais sul e sudeste serão imunizados no próximo dia 18 de novembro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto